Saudações a todos vocês que acessam o blog Sertão News Petrolândia, eu sou Alexandre Sertão. Hoje o blog Sertão News inicia uma série de reportagens e matérias sobre o bairro Nova Esperança. Estou nesse momento na BR-316, entre a BR e o parque de vaquejada João Pernambuco. Estou registrando um lixão que está se propagando aqui na próxima BR. Vocês poderão ver aqui, há pouco tempo tinha um senhor ali, um catador, que estava vendo algo que possa ser reciclado, que possa ser vendido. Caiu o lixão. Iniciamos hoje, dia 26 de 3 de 2018, várias reportagens sobre o bairro Nova Esperança. Vamos falar sobre saneamento básico, que não existe, coleta de lixo, problemas sociais, problemas de estradas, água principalmente. Por falar em água, a Compesa tem um projeto, o governo do estado, em parceria com o governo do município, que era para entregar uma obra em dezembro. E até o momento, nós já estamos findando o março e essa obra ainda não foi entregue. Vamos lá, catando lixo. Então fica esse registro, esse lixão aqui na BR-316, no sentido Petrolândia, a Floresta Pernambuco. Um abraço a todos vocês. Blog, Sertanis, Petrolândia, a notícia para vocês.